Fala da Zanza! Outlet pra você! Amanhã é a Zanza aberta, hein? A partir das 9 horas, você tem toda a equipe de vendas à disposição pra mostrar pra você, pro senhor e pra senhora, um lindo sofá, maravilhoso sofá, belíssimo! Vamos trocar o sofá da sua casa? É na Zanza, meu amigo! Pode ir na Zanza, Outlet, você vai fazer um bom negócio, porque os sofás são lindos, são maravilhosos e o preço é pequenininho. Dá pra dividir, viu? Dá pra dividir! Pode falar com a gerente, ela vai dividir pra você. Aproveite amanhã, sábado, pegue a patroa, pegue o patrão e vão dar um rolazão ali na Zanza. Outlet, dois endereços em Piracicaba pra você conferir. Rua Boa Morte, 1486, no centro. Loja muito boa, fácil acesso, é com a Ipiranga. E a outra loja também muito boa, porque tem todo o mercado municipal pra você parar o seu veículo, é no centro. Ali na Governador, Pedro de Toledo, 1351, em frente ao mercado municipal. Zanza, Outlet!